Uma questão muito interessante para a gente parar para pensar um pouco. Veja só, um triângulo equilátero de lado 4 foi dividido de acordo com a sucessão de figuras abaixo. Então, figura 1, nós temos o triângulo equilátero de lado 4, sem nenhum buraco. Aí, alguém veio aqui e tirou um triângulo também equilátero, através dos pontos médios aqui. Um triângulo equilátero e ficou esse buraco. Aí, na figura 3, retiramos também mais 3 triângulos dessas partes que tinham sobrado. E, assim sucessivamente, nós vamos ficar retirando triângulos equiláteros das partes mais escuras. Pede para a gente calcular a soma de todas as áreas de todos os triângulos brancos, infinitamente. Em primeiro lugar, vamos encontrar os lados desses triângulos. Como esse primeiro aqui tem lado 4, e esse outro branco aqui retirado, ele foi obtido com os pontos médios dos lados, então, o lado dele é 2. Os outros 3 aqui, que retiramos, vai ter o lado 1. Repare que os lados também vão fornecer uma progressão geométrica. Então, aqui vai ser meio, e assim sucessivamente. Na hora de calcular as áreas, que é o que ele pediu, as áreas dos triângulos brancos, vamos utilizar a fórmula da área do triângulo equilátero. Então, você foi no coração e buscou L² raiz de 3 sobre 4. Aqui o lado é 4, mas não tem triângulo branco aqui. Tem triângulo branco aqui, aqui e aqui. Vamos substituir na fórmula. Eu substituí esse 4 aqui só para a gente entender uma coisa que vai acontecer no final. Vou calcular também a área desse triângulo escuro. Mas, na hora de somar, eu não posso usá-la, porque ele pediu a soma das áreas dos triângulos brancos apenas. Aqui o triângulo branco tem um lado 2. Então, S₂ vai ser 2² raiz de 3 sobre 4. S₃, que é o da figura 3, que é esse triângulo menor, ele vai ter esta área. Depois, até a gente multiplica por 3, porque aqui a gente tem 3 triângulos brancos. O S₄, meio ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E temos que contar esses triângulos menores, porque nós estamos calculando as áreas deles. Aí, calculando, aqui vai ficar 16, 4, 1 e 1 quarto. Divide por 4, divide por 4, aqui não dá. E aqui o 4 vai para baixo e vai ficar 16. Então, ficou assim. Essa área eu não posso usar na soma que ele me pediu, eu só posso usar dos triângulos brancos. Então, vou colocar aqui embaixo, raiz de 3 mais raiz de 3 sobre 4, porém, tem 1, 2, 3 triângulos. Então, vamos colocar 3 vezes antes. 3 vezes raiz de 3 sobre 4. Mas, vamos contar primeiro quantos triângulos menores tem nesta figura 4. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 vezes raiz de 3 sobre 16. Daí, já deu para enxergar que deu uma PG? Veja, raiz de 3, 3 raiz de 3 sobre 4, 9 raiz de 3 sobre 16. Isso é uma PG. É uma PG que daqui para cá, veja só, do primeiro para o segundo multiplicou por 3 quartos. 3 em cima, 4 embaixo. Do segundo para o terceiro também multiplicou por 3 em cima e 4 embaixo deu 16, em cima 9. Daria até para falar que o próximo termo seria 27 raiz de 3 sobre 64. 4, mas já dá para a gente jogar na fórmula. A fórmula é 1 sobre 1 menos Q. Vamos colocar a fórmula aqui primeiro, agora a raiz de 3 e a razão 3 quartos. Então, 1 menos 3 quartos embaixo vai dar 1 quarto. Raiz de 3 sobre 1 quarto, ou seja, 4 raiz de 3. Veja só, essa soma das áreas dos triângulos brancos, ou seja, dos buracos, né? São buracos esses triângulos brancos. Vai dar 4 raiz de 3. Vai dar exatamente igual à área do triângulo original, aquele triângulo sem buraco. Faz sentido, porque se você ficar retirando vários triângulos brancos do triângulo preto, ou seja, colocando buracos nele, vai chegar uma hora que você vai completar o triângulo inteiro. Não vai ter mais nada. E não tendo nada, não sobrou nada. Aí, a área vai dar o todo mesmo, vai dar tudo de novo. Ok? Então, aqui foi o professor Val. Se inscreva no canal. Obrigado por assistir. Um abraço!